Jogo no QW percebi que ao longo do tempo houve muitas lendas, muitas lendas que o pessoal acreditava firmemente que aconteceria, que existia aquilo, mas na real não passavam apenas de lendas e mitos que o pessoal inventava E com base disso que eu vou trazer esse vídeo pra vocês, as top 5 lendas que eu acreditei e que muitas pessoas acreditaram no jogo Então bora aqui pra esse vídeo que esse vídeo tá bem bacana e muitas dessas lendas eu acho que com certeza você já deve ter caído ou acreditado nisso, assim como eu Então bora iniciar Vamos começar aqui com as lendas menos populares pras mais populares E bora começar com a Monster Hunter Quem não caiu no bait da Alina dizendo que a Monster Hunter Class iria vir pro jogo pela reputação de Monster Hunter Fez muita gente ir lá farmar Rank 10 naquele lugar igual um louco desesperadamente pra querer pegar a classe pra esperar a classe vir logo E eu acho que isso já faz uns 2 ou 3 anos que eles fizeram isso e até hoje nada da classe Eu mesmo fui um dos otários que caiu nesse bait, eu fui que nem louco farmar Rank 10 velho Em Monster Hunter até fiz um vídeo de como pegar pelo teste Sever Fui que nem louco embrasado pra pegar e no fim das contas não serviu pra nada porque a classe não veio Não tem nem notícia, nada velho E você pergunta pra eles no Twitter e eles nem te dão o luxo de responder Então essa foi uma trollada imensa Se fosse em primeiro de abril eu já teria sacado, mas não foi Bora pro próximo E bom, agora não é uma lenda assim que o pessoal caia nisso Mas sempre foi algo comentado que muita gente achava que ia vir Que ia vir e no fim das contas nunca veio Que é o famoso trade no AQW Todo mundo sempre comentava dizendo que o trade estava próximo, que um dia iria vir E nossa, muita gente acreditava e caia nisso dizendo que ia vir tal dia E nunca veio Até mesmo o Cícero chegou a comentar no Twitter uma vez Que nunca iria ter trade no AQW E isso fez com que os jogadores ficassem com muita vontade e desejo de ter o trade no jogo Mas nunca teve Mas ó, sempre tem uma luz no fim do túnel Parece que com a vinda do AQW Mobile Parece que vai ter trade Nada confirmado, não confirmaram Mas possivelmente terá Acho que eles deram uma especulação sobre isso Mas vamos esperar o AQW Mobile chegar e vamos ver se vai ter o trade mesmo O famigerado e lendário trade Agora temos o clássico que muita gente, inclusive eu, caiu de cabeça nisso Achando que era real Teve até vídeo no YouTube de um maluco indo fazer e tá aí pegando Que é a lenda de que você poderia pegar a Cronomancer Ou a Cronocomander clicando na galinha de barra join otto Cara, simplesmente isso não tem o que comentar Quando eu era noob no jogo eu fui de cabeça Fiquei umas meia hora clicando na galinha e nada, 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 nada Aí eu fiquei mais experiente no jogo e vi que aquilo ali não passava de um bait desgramado E que eu caí igual um pato naquele bait Fiquei umas meia hora clicando na galinha achando que eu ia ganhar classe Mas no fim das contas eu fui baitado Igual muita gente Esse aí não tem preço, esse é o clássico mesmo, velho, meu Deus Mais uma lenda lendária que temos agora É que quando você usar o revolver de Leprechal Full Lucky As suas chances de dropar as coisas aumentavam Sinceramente não tenho o que dizer sobre isso Porque, meu Deus do céu Eu sempre ia usar essa classe Full Lucky Pra tentar pegar as coisas e não dava nada Às vezes quando dava eu falava Funciona, dá muito certo, olha e tal Mas não passava de pura sorte Não tem essa de aumentar a chance de drop nem nada disso Era uma lenda que muita gente ficava falando na época, velho Lá em 2012, 13, por aí Que todo mundo ficava especulando Nossa, bota em voo de Leprechal Full Lucky Pra dropar o item lá que dá certo E eu caía nisso e botava a classe E meu Deus do céu, velho Sinceramente, essa é uma lenda Brava demais E agora bora pra nossa primeira lenda Que eu acho que muitas pessoas vão saber Outras não, mas Mas bora lá que essa é a que muita gente caía, velho E muita gente mesmo Então vamos lá E o nosso último mito A nossa última lenda Essa daqui era a mais famosa na época Eu acho que até hoje ainda tem gente que acredita nisso Mas é a famosa lenda que se você usasse a Necromancer Pra tentar dropar alguma coisa As chances de drop seriam reduzidas Você teria dificuldade Tanto pra você quanto pras pessoas na sala E meu santo Deus O que falar disso daqui O pessoal até te xingava Se você fosse dropar alguma coisa Com a Necromancer Principalmente se você fosse lá em Managola Em fazer a quest do Larva O pessoal te xingava demais, velho Meu Deus Já fui xingado inúmeras vezes Por estar com a Necromancer lá Tentando matar o bicho Mano, essa daqui Eu acho que até hoje tem gente que acredita nisso Mas lá pra 2012, 13, por aí Isso daqui era o foco Você não podia usar a Necromancer Pra matar um bicho ou dropar alguma coisa Porque o pessoal ia te xingar Ia até te reportar, cara Sinceramente Essa aqui é a lenda mais famosa do jogo Que eu acho que 99% das pessoas que jogam QW Das antigas ou até hoje Conhece isso daqui Porque não tem condição É a lenda mais famosa e absurda do game Mas como eu mencionei Não passa de uma lenda Não tem essa A Necromancer não faz o drop do bicho ser reduzido Nem nada disso É só uma lenda que o pessoal acreditava fielmente E até te xingava se você fizesse isso, né? E bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de comentar aí abaixo Qual desses mitos Qual dessas lendas você caiu Qual dessas aí você acreditava E também comente Qual outras lendas que você já caiu no jogo Que não estão na lista aqui Então é isso aí Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar seu like Comenta aí abaixo o que você achou Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo E até o próximo Valeu, falou Fui, galera Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau